Não, já vamos começar com o assunto que eu tava com a calça apertada, tava com a calça apertada, gente, botei uma calça 36, eu uso 38, aí eu o que? O que que eu falei? Eu tô servindo na 36, saí de casa me achando, só que aquela calça aqui de pé fica perfeita, sentada, aperta a priquita, não dá, não dá, o que que a Kátia falou? Calça apertada não dá, o que que, quais são os malefícios que a gente fala? Sim, da calça apertada na priquita. Não deixar a priquita respirar, né, a gente sabe que priquita não tem pulmão, mas ela precisa dar uma ventilada, ela precisa dar uma respirada e isso é um mal da mulher moderna, porque a gente usa muita calça, calcinha, tem mulher que usa protetor diário todos os dias, isso deixa a região mais abafada de forma alguma. A gente precisa realmente deixar essa região ventilada, até mesmo pra poder evitar certos tipos de infecções, por exemplo, tem mulheres que tem cândida de repetição e não sabe porquê. Eu tive. Porque a priquita não tá respirando, gente, então uma dica... Você tá rindo o que eu tô falando? Eu tô só pegando elas duas aqui. Faz tempo que eu tenho candidíase. Não, eu tive e aí de repetição também, só que aí eu acho que eu mudei tudo, assim, agora eu durmo sem calcinha. Exato, é isso que eu ia falar agora. Ótimo. Essa noite ali, uma mãozinha ali. Não, eu durmo sem calcinha. Nunca mais tive, gente. É a melhor coisa que a gente pode fazer, principalmente pra quem usa muita calça, né, é dormir sem calcinha pra poder ventilar, nem que seja à noite. Isso aí é uma questão de saúde básica mesmo. Tanto é que você já experimentou aí na sua própria vida, né? Super. Passou a dormir sem calcinha, realmente diminui muito a questão da candidíase de repetição. Tá, e outra coisa também. Falam que se a gente usar coisa muito apertada, muito justa, escurece a região aqui do prequito? Pode acontecer, sim, de acontecer a região da virilha. Assim como blusa, se você usa muito também, porque gera atrito. E o atrito vai escurecendo a pele, né? Então também é mais raro, mas também pode acontecer. Sim. E aí